Hello, aqui é a Adriele Sonaglio, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu trouxe 5 termos utilizando other, que eu acho que vão ser bem úteis pra ti mas são bastante usados no inglês, pode ser expressão ou uma palavra que tem o other embutida enfim, e vamos ver quais são elas Ah, mas antes que eu esqueça, se tu ainda não nos segue no Instagram Inglês com Adriele, segue lá pra mais dicas de inglês e também deixo aqui na descrição do vídeo o link pro meu curso completo e 100% online de inglês, o Inglês com Adriele, pra tu conheceres e quem sabe eu possa trilhar esse caminho do aprendizado do inglês contigo e te ajudar a aprender tudo, absolutamente tudo, do inglês How about that? Bom, primeiramente nós temos o other, sozinho, que pode significar outro, outra ou mesmo outros, outras, né? E ele é usado ali no singular, quando ele é usado como adjetivo, se vier no substantivo depois esse substantivo é que vai pro plural ou que fica no singular O other fica igual porque ele tá funcionando como adjetivo por exemplo assim, ó Where are the other people who were here? Onde estão as outras pessoas que estavam aqui? The other people, as outras pessoas, né? Então, é outras, porém, eu boto o people, o person no plural e não o other, porque como eu disse, ele tá funcionando como adjetivo aqui Bom, mas enfim, other é outro, outra, outros, outras, dependendo do uso The other é outro, a outra, enfim Posso dizer the others, se ele não estiver como adjetivo, né? Aí, outros, outras, enfim Por exemplo, tipo assim These people are waiting to talk to Jennifer The others, right there, have already talked to her Então, essas pessoas aqui estão esperando pra falar com a Jennifer E as outras, né? Já falaram Era isso, né? Que eu invento na hora os exemplos, depois já não sei o que eu falei Então, the others, as outras, né? E assim vai Aí a gente tem o another Que aí é um outro The other, outro Ou a outra, enfim, né? Mas, o outro E another é a junção do an com o other E an a gente sabe que é um artigo indefinido, tá? E aqui não é a, é an Por causa que other começa com vogal Então, another Que é um outro, uma outra For example I'm having some coke I'm drinking some coke And I ask the waiter Can I have another one, please? Posso ter uma outra Uma outra coca-cola Can I have another one, please? Né? Uma outra Um outro Ok? Nesse caso, a gente sabe que quando tem o an O an na frente Nesse caso é uma palavra só É junto Mas, enfim, tem a função de um Então, eu não posso usar no plural É um outro Uma outra e deu Bom, então essa foi a primeira Porque o other Eu só queria te falar o significado geral Então, agora vamos para as nossas cinco Então, another A segunda Otherwise Né? Que é como se fosse caso contrário For example My daughter didn't pass the exam yesterday And I tell her Honey You didn't really want to pass the exam Otherwise You would have studied more Né? Querida Você não queria realmente ter sido aprovada Ter passado no teste, no exame, né? Caso contrário Você teria estudado mais Foi isso que eu falei? You would have studied more Another one is On the other hand Que é por outro lado For example Being single is nice On the other hand Sometimes being in a relationship Is even better Então Ser solteiro Estar solteiro É legal Por outro lado Às vezes estar em um relacionamento É ainda melhor Ou I like being with you On the other hand I don't like being with her Eu gosto de estar com você Por outro lado Eu não gosto de estar com ela Enfim Dá pra entender, né? Another one is Each other É um ao outro É se alguma coisa Por exemplo We always argue about everything But we actually love each other Então nós sempre discutimos sobre tudo Mas na verdade nós nos amamos Nós amamos um ao outro We love each other We help each other They help each other Eles se ajudam Nós nos ajudamos Nós ajudamos um ao outro Deu pra entender? Ou uns aos outros Pode ser dependendo do uso, né? And the last one is Other than Other than É tipo Except Ou except for Depende Besides Like I love seafood Other than shrimp Ou Other than shrimp I love seafood É Exceto Camarão Eu amo comida Frutos do mar, né? Comida do mar You actually don't have to do anything Other than that Você na verdade Não precisa fazer nada Exceto Aquilo Exceto isso Other than that Ok? Bom, basicamente Esses foram os exemplos que eu trouxe Os usos com other Espero que tenham sido úteis Me deixa nos comentários Outros termos que tu conheces Que tem o other embutido Se tu já conhecias esses Me conta que eu quero saber, hein? Já pode deixar também sugestões Pra futuros vídeos Eu tô sempre anotando as sugestões de vocês E vendo se eu já tenho vídeo ou não Sobre isso E aí se eu não tiver Em algum momento Podem deixar que eu vou fazer Tá bom? Espero então que vocês tenham gostado do vídeo Deixem um like se vocês não gostaram Se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos Me sigam lá no Instagram Inglês com Adriele E nos vemos num próximo vídeo Beijinhos Tchau, tchau Tchau Tchau